Bem-vindos ao canal, hoje no Vale a Pena Rehebrar, vocês vão rehebrar a novela O Clone, que esse ano faz 20 anos e voltou recentemente ao Vale a Pena Ver de Novo. Então já se inscreva no canal e roda! O empresário viúvo, pai dos gêmeos Lucas e Diogo. Na outra ponta da história a gente tem Jade, que é uma muçulmana que depois de perder a mãe vai para a festa no Marrocos, onde vai morar com seu tio Ali. Lá ela conhece Lucas e os dois se apaixonam. Depois que Diogo morre em um acidente de avião, Lucas larga Jade e volta para o Brasil. E na segunda fase, Jade é casada com o Saíde e apesar de ter uma filha, não é feliz. Enquanto Lucas é casado com Maísa, com quem tem uma filha Mel, que tem problemas com drogas e ele também não é feliz nesse relacionamento. Na outra ponta dessa fase a gente tem Albi R, que é um cientista que depois que Diogo morre ele crona ele e insemina a deusa que tem Leonardo. Quando Leônidas descobre que é pai de Wel, entra na justiça para ter a guarda dele, deixando Deusa desesperada e chocada ao descobrir que Wel não é seu filho biológico. Sua exibição original foi do dia 1º de 10 de 2001 a 14 de 6 de 2002. É a 71ª novela das 8 da Globo, teve 221 capítulos, foi escrita por Glória Pérez. O tema de abertura e encerramento é a música Sobre o Sol da banda Sagrado Coração da Terra. A sinopse da novela foi aprovada em 1999 e os outros nomes cogitados para a novela foi Começar de Novo e Segunda Chance. Como parte da preparação, os atores da equipe tiveram que assistir palestras, filmes e lerem textos sobre os costumes muçulmanos, clonagem e drogas. Eles também visitaram clínicas de fertilização e laboratórios de clonagem. Tiveram aulas de árabe, práticas de orações e dança do ventre. Estiveram a consultoria de Jarrah Hansley Ramadesh, vice-presidente da W.A.M.I.Y. e presidente sudanês e ama da Sociedade Muçulmana do Rio de Janeiro, Abdelbaje Sano Osmo. No Rio de Janeiro, estiveram a consultoria dos irmãos marroquinos Karima e Armet Amaroi. Na primeira fase da novela, os atores foram rejuvenescidos, tendo o rosto pochado por adesivos. Uma equipe de 20 pessoas, entre atores, diretores e produção, viajaram para o Marrocos no dia 10 de julho de 2001, passando cerca de um mês no país. Foram construídas duas cidades cenográficas, a Medina de Fez e o bairro de São Cristóvão, e a outra maior, que ficava o pátio da Casa de Ali, a Casa de Saíde e oito lojas comerciais. Cerca de 700 peças de figurinos foram comprados no Marrocos. Trinta tapetes, duzentos lenços, cem pratos de cobre, quarenta bubis, cento e cinquenta roupas, cem pares de sapatos, vestidos de noiva, joias, dentre outros. Esta é sua terceira reprise no Vale a Pena Verenoso. Letícia Spiele e Ana Pavalozzi foram cogitadas para Viver Jade, mas o papel ficou com Giovanna Antonelli. Fala Assunção foi cogitada para os papéis de Lucas de Oguel, mas os papéis ficaram com Morel Benício. Eduardo Moscovins iria ser Saíde, mas o papel ficou com Dalton Vig. Raul Cortez iria ser Leônidas, mas foi remanejado. Ele foi reservado para a novela Filhas da Mãe e o papel ficou com Reginaldo Faria. José Maia iria ser o tio Ali, mas foi reservado para Ministério Presença de Anitta e o papel ficou com Stênio Garcia, que na época estava na novela A Padroeira e seu personagem teve que morrer às pressas para que ele pudesse fazer o clone. A novela teve várias participações especiais como Neguinho da Beija-Flor, Ana Maria Braga, Zeca Pagodinho e cantor Alessandro Safina da música Luna, Tema de Leônidas e Ivete. Cíntia Falabella teve que fazer mel em algumas cenas, pois sua irmã Débora adoeceu. Humberto Martins fez uma participação especial como marido de Alessinha nos últimos capítulos da novela. Em 2001, a novela venceu o Melhor do Ano na categoria Música Tema pela Música A Miragem de Marcos Viana. A novela ganhou o troféu imprensa de Melhor Novela. Giovanna Tonnell e Vera Fischer foram indicadas como Melhor Atriz. O clone também ganhou o troféu internet de Melhor Novela. Giovanna Tonnelli venceu o troféu internet como Melhor Atriz. Em 2002, Eliane Jardini venceu o prêmio APCA de Melhor Atriz. Stephanie Brito venceu o APCA como Atriz Revelação. Giovanna Tonnelli venceu como Atriz Favorita o Meus Prêmios Nick. O clone ele ganhou como Melhor Novela o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro. Gloria Pérez venceu como Melhor Atora o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro. Murilo Benício venceu como Melhor Ator de novela o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro. Giovanna Tonnelli venceu como Melhor Atriz o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro. Estena Garcia venceu o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro como Melhor Ator Coadjuvante. Carla Dias ganhou como Melhor Atriz Revelação o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro. Jandira Martini venceu como Melhor Atriz Coadjuvante o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro. A novela venceu como Melhor Atriz Novela o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro. Tiago Fragoso ganhou o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro como Ator Revelação. Débora Falabé venceu o prêmio Qualidade Brasil do Rio de Janeiro como Atriz Revelação. Em 2002, Giovanna Tonnelli venceu como Melhor Atriz os Melhores do Ano. Murilo Benício foi indicado a Melhor Ator ao Melhor do Ano. Juca de Oliveira foi indicada ao Melhor do Ano como Melhor Ator Coadjuvante. Eliana Jardini foi indicada ao Melhor do Ano como Melhor Atriz Coadjuvante. Juca de Oliveira foi indicada ao Melhor do Ano como Melhor Ator Coadjuvante. Salange Couto foi indicada a Melhor do Ano como Melhor Atriz Coadjuvante. Juca de Oliveira venceu o Melhor do Ano como Atriz Revelação. Estefane Brito foi indicada a Melhor Atriz Revelação Infantil ao Melhor do Ano. Carla Dias venceu como Atriz Revelação Infantil ao Melhor do Ano. Adriana Lestra ganhou o troféu Radar como Atriz Revelação. Viviane Vitoretti ganhou como Atriz Revelação o Festival de Cinema e Televisão de Natal. O Crone venceu como Melhor Novel o Prêmio Contigo de TV. Glória Pérez ganhou como Melhor Autora o Prêmio Contigo de TV. Giovanna Antonelli foi indicada a Melhor Atriz ao Prêmio Contigo de TV. Murilo Benício foi indicada a Melhor Ator ao Prêmio Contigo de TV. Letícia Sabatella ganhou como Melhor Atriz Coadjuvante ao Prêmio Contigo de TV. Antônio Caroni venceu como Melhor Ator Coadjuvante ao Prêmio Contigo de TV. Giovanna Antonelli e Murilo Benício foram indicados a Melhor Parromático ao Prêmio Contigo de TV. Cristiana Oliveira foi indicada a Melhor Vilã ao Prêmio Contigo de TV. Melhor Tema de Abertura ao Prêmio Contigo de TV. Jaime Monjartin venceu como Melhor Diretor ao Prêmio Contigo de TV. Carva Dias venceu como Melhor Atriz Infantil ao Prêmio Contigo de TV. A novela também ganhou como Melhor Cenário e Melhor Figurinho. Em 2003, Giovanna Antonelli venceu como Melhor Atriz o Prêmio Inter. A novela também ganhou como Melhor Autora para Glória Pérez. E também ganhou na categoria Melhor Novela. Bom, gente, eu na época gostava muito da novela. Achava o amor da Jade pelo Lucas muito lindo. Hoje, 20 anos depois, eu já acho bem questionável. Porque a impressão que eu tenho é que a Jade luta muito mais pelo amor dos dois do que o próprio Lucas. Sem contar que ela tem muito mais a perder do que ele. A mensagem que fica é Um casal precisa lutar junto para ter um relacionamento. Porque quando só um dos dois luta, é porque alguma coisa está errada. Já se inscreva no canal. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.